Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo diferente, com três câmeras, na verdade, duas dentro do carro e uma ali na frente, onde eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O Rafa tá treinando de kart, tá fazendo os treinos deles, então hoje aqui, sábado, não sei que dia esse vídeo vai pro ar, nós vamos fazer um teste. Vou deixar uma câmera lá pra fazer alguns testes, ela tá ali fora do carro, tá gravando em tempo integral e a gente vai conversando aqui pra bater um papo com vocês sobre casamento, sobre relacionamentos, na verdade, não é sobre casamento. Porque eu postei na semana passada um vídeo fazendo um react, de um vídeo do JC, um abraço JC, e nesse vídeo a gente comenta sobre a questão de uma pessoa que veio pros Estados Unidos e acabou se casando com um americano. Quem não assistiu, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra você assistir e entender a história, mas muitas outras histórias eu já vi acontecer e esse vídeo fez com que muitas pessoas mandassem mensagem pra mim contando seus relatos pessoais e históricos pessoais. Uma delas, inclusive, trouxe um histórico aqui contando uma situação onde um youtuber acabou apresentando uma outra pessoa pra ela e ela acabou vindo pros Estados Unidos e acabou dando um problema. Talvez eu até grave um vídeo lá na frente contando essa história, o youtuber não tem nada a ver com isso, ele simplesmente apresentou, foi ela que citou o nome dessa pessoa, mas relacionamento é muito complicado. E é isso que eu quero tocar nesse assunto hoje com vocês, porque as pessoas estão criando muitas expectativas e muitos problemas estão surgindo. Se você tem um relacionamento com um americano ou uma americana, muitas pessoas têm usado redes sociais, como, por exemplo, Instagram, Facebook e várias outras, né? Tem vários outros meios de se conhecer pessoas em vários lugares do mundo. E não existe nenhum problema nisso. O grande problema é que as pessoas acabam criando expectativas, seja por carência, seja por interesse. Essa questão do interesse é muito perigosa, mas a da carência é mais ainda. Porque as pessoas, elas tentam se comunicar via Google Translate. Então, o que elas fazem? Elas querem conhecer um americano, por exemplo. Elas querem conhecer um italiano. Elas vão lá, escrevem em português e vão conversando dessa forma. Quando essas pessoas vão imaginar que o relacionamento é honesto, que o relacionamento é real, que o relacionamento é correto, que as pessoas realmente acabam se conhecendo, fazendo uma amizade e depois dessa amizade acabam tornando isso num relacionamento. Esse relacionamento acaba virando algo um pouco mais próximo e essas pessoas querem se conhecer. O brasileiro ou a brasileira acaba pedindo um visto de turismo. Já começa a mentir aí, porque eles dizem que eles não conhecem ninguém nos Estados Unidos. Aí eles pegam visto de turismo e vêm para os Estados Unidos para conhecer esse americano ou para conhecer essa americana. Isso aconteceu num caso muito semelhante, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, com o Casa. O Casa, que é um jogador de vôlei italiano, saiu a semana passada, inclusive no noticiário brasileiro, onde ele acabou caindo num golpe aí, onde gastou quase 4 milhões de reais bancando essa pessoa e tentando ajudar essa pessoa. No caso dele, é nítido que ele teve aí um envolvimento emocional e acabou criando uma expectativa emocional, uma carência emocional muito grande, onde ele acabou pagando muito caro por isso. Mas qual que é a grande situação? As pessoas criam essa ilusão. E se ela vem fisicamente para dentro dos Estados Unidos, eu vou tratar duas situações aqui com você. A questão honesta, onde as duas pessoas se envolvem à distância e acabam se encontrando e, obviamente, o golpe, a fraude. A questão honesta é um pouco mais fácil e mais difícil também, porque vocês vão ver. Quando as pessoas se encontram, elas acabam saindo de um estado de liberdade, onde cada uma está na sua casa, nunca viveram juntas, cada um tem a sua mania, as ilusões, as expectativas, que é o que eu falo sempre, que é um grande perigo que o ser humano cria na cabeça dele. Expectativa. E aí ela pega essa expectativa de que ela imagina uma pessoa ideal, uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa disponível, e ela vem para os Estados Unidos e ela vai lidar com uma pessoa numa cultura totalmente diferente. O americano é muito diferente do brasileiro. Culturalmente, na questão de gastos, ele é muito diferente do brasileiro. Na questão de administração de patrimônio, ele é muito diferente do brasileiro. A administração da casa é muito diferente do brasileiro. A limpeza da casa é muito diferente do brasileiro. O brasileiro é muito pique, é muito detalhista em limpeza de casa. O americano já não é tanto. Então, assim, são coisas que acabam criando uma relação de conflito muito grande e fazem com que muitos relacionamentos, quando eles não existem já há mais tempo, eles entram num choque de realidade, de conflito muito direto. Porque essas pessoas não saíram das casas delas dentro de um mesmo país e foram se aproximando. Não. Chegou no aeroporto, já foi morar junto. E dali, ali começam os problemas. E é aí onde a gente consegue ver nitidamente uma série de desdobramentos ruins. Chegando, inclusive, até a questão de violência física, chantagem, porque sabe que a pessoa não pode voltar para o Brasil. Se ela voltar, ela não entra mais. Às vezes passa um tempo de overstay. O americano não quer casar porque ele sabe que acaba... Por causa dos atritos, ele se sente pressionado e ele acaba não casando. Culturalmente, o americano já não é muito... Ah, vou casar. Não. Tem todo um cerimonial de fazer a proposta. E vocês veem em filmes. É muito parecido com isso. O americano leva mais a sério essa questão do que o brasileiro. Então, existe essa questão do relacionamento real não dar certo porque as pessoas nunca se encontraram. Então, cria-se um monte de expectativas de perfeição. Os filtros na internet fazem pessoas, homens, mulheres, perfeitos. Mas na hora que encontra, a gente vê que não é bem assim. Começam as surpresas. Mas vamos lá. Vamos imaginar a outra questão. A questão do casa, que é esse jogador italiano. Ele criou uma expectativa em cima de uma fraude de uma pessoa que disse que era outra. E essas pessoas, eu vejo isso acontecer direto. Começa assim. Poxa, mas eu preciso de um dinheiro para comprar a passagem. Poxa, mas eu preciso de um dinheiro. Agora eu não consigo ir por causa disso. Agora eu não consigo ir por causa daquilo. Agora eu não consigo ir por causa daquilo. E quando você está num país onde a moeda é mais forte, onde você tem aí uma capacidade financeira de compra maior do que você tem no Brasil, as pessoas começam a se acomodar e começam a pedir para você, a parasitar você de uma forma muito discreta e utilizando de outros artifícios que muitas vezes você nem está percebendo. Porque você acaba se envolvendo emocionalmente. Então, eu vejo muito acontecer isso. Muito, muito. Já vi de homens também, mas é muito mais comum você ver com mulheres. Principalmente mulheres bonitas. Porque elas acabam usando aquilo que elas têm, que é a beleza, para seduzir, conquistar e fazer com que o americano ou até o brasileiro que esteja dentro dos Estados Unidos ou em outro país crie essa expectativa. E ajude financeiramente. Pague uma conta aqui, uma conta ali, um aluguel aqui, um aluguel ali, uma passagem aérea. Traga a pessoa para passar um final de semana, uns 15 dias. E aí ela vai postar um monte de foto para mostrar para os amigos ou para as amigas que ela está em um lugar chique, que ela está em uma pessoa chique, que ela está em um lugar bacana. É a piada que existe no grupo dos amigos. Mostra o barco, mas mostra o dono do barco também. Então, é aquela história. Mostra quem é. Você quer mostrar o glamour, mas mostra quem é que está pagando esse glamour todo, essa situação toda, para que as pessoas vejam. Porque é muito fácil você mostrar alguma coisa como se fosse você o mérito daqui, como se aquele mérito fosse seu, como se aquilo ali fosse fruto do seu trabalho. Mas quando, na verdade, tem alguém por trás trabalhando, ralando, pagando aquilo e, às vezes, essa pessoa que está por trás está se iludindo e pagando aquilo na expectativa de um dia ter um relacionamento, vir a ter aquela pessoa para ela própria, como esposa ou como marido. Isso a gente tem visto acontecer cada vez mais. Sugiro a vocês que cliquem no link aqui da descrição, vejam o caso do Casa, o caso do Casa, o jogador italiano que acabou caindo nessa fraude dessa pessoa que nem era brasileira, ela se passou por uma brasileira, mas ela, na verdade, era italiana, ela estava na Itália, dizia que estava no Brasil, que era uma modelo super famosa, fazendo com que o Casa caísse nesse golpe. E muitas pessoas acabam não contando, porque eles acabam ficando intimidados, envergonhados, decepcionados, frustrados com toda essa situação pirotécnica que é criada em torno disso para tirar o dinheiro. Então, se você conhece alguém aí que está num relacionamento desse, é uma grande oportunidade para você marcar essa pessoa, encaminhar esse vídeo para essa pessoa, para que ela se ligue, acorde, porque realmente não é assim que as coisas funcionam. O relacionamento à distância funciona? Funciona. Eu já estive em relacionamento à distância, mas eu já conheci a pessoa há muitos anos, eu já estava com ela há muito tempo, ela não conseguia sair do Brasil naquele determinado momento por causa de diversas questões, trabalho, profissão, estudo e tudo mais, ela não conseguiu. E a gente administrou o relacionamento numa boa dessa forma, mas eu tinha contato, mantinha contato, tinha a pessoalidade, a gente já se conhecia há muito tempo antes. Então, quer dizer, a gente já tinha... Eu já sabia quem era a pessoa e ela também sabia quem era o Daniel. Mas quando você conhece por uma rede social e cria toda aquela expectativa na hora que você chega fisicamente para conhecer, as coisas são muito diferentes. Então, se você está num relacionamento desse, você é a pessoa que está no Brasil, toma cuidado. Você é a pessoa que está nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, toma cuidado, vê direitinho. Começou a envolver dinheiro? Sai fora. Porque muitas vezes as pessoas criam essa expectativa de, olha, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Na verdade, você não está ajudando. Você está criando uma situação de parasitismo que vai te consumir depois e vai te trazer uma série de problemas. A pessoa que está do teu lado, ela vai ter que somar, ela vai ter que entender que ela precisa somar com você, que ela precisa estar do seu lado. E ela vai fazer isso instintivamente. Se ela realmente gostar de você, ela vai fazer isso instintivamente. Ela vai tentar te ajudar de todas as formas, ela vai tentar somar de todas as formas. Ela vai fazer de tudo para poder transformar a sua vida da forma mais tranquila e leve possível. Se alguém começa a pedir demais, cobrar demais e trazer os problemas da vida dela para a sua vida, você só está trazendo mais um problema para a sua vida e possivelmente você vai ter um outro problema depois. Porque um casamento com alguém que está fora de um país, onde você vai gerar algum tipo de benefício, seja um green card, seja um visto, alguma coisa nesse sentido, na hora de fazer o divórcio, isso vira um caos. E eu já vi muita história. Acabar aí mal, né? Porque as pessoas, quando elas estão com raiva, elas fazem besteira. E para a pessoa fazer besteira e dizer que houve uma violência emocional, uma violência física ou alguma coisa nesse sentido, é um minuto. Mesmo que essa história não seja verdade, e essa inverdade acaba trazendo problema para os dois lados. Porque a pessoa estava só de cabeça quente, ou ansiosa, ou preocupada, porque ela ia perder o visto dela, ou ia perder aquele luxo que você criou para ela. e ela não vai ter mais aquilo. Então, tomem cuidado com isso. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas que você eventualmente conhece, que estejam nesse tipo de relacionamento, para que eles abram o olho. Tome um pouco de cuidado, tome um pouco de cautela e jamais envolvam dinheiro. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Vou assistir a corrida do Rafa agora. Rafa. Rafa. Rafa.